Está oferecimento OZ, Livraria e Cybercafé, bons especialistas se fazem com livros. E muito bem, estamos de volta e agora muito bem acompanhados dos profissionais que integram hoje o time da Palavra do Especialista. Aí estão eles, vamos lá. Psicóloga Marisabel de Melo, o doutor pediatra Miriam Ferreira e o oftalmologista Roberto de Oliveira Santos. Pergunta vem da Juliana para a psicóloga Marisabel. Marisabel, a Juliana diz que seu filho, seu anjinho de apenas dois anos e pouquinho está enfrentando os adultos. Enfrenta a mãe, enfrenta o pai, a tia, a avó, esse bobear, enfrenta cachorro, atravessa a rua sozinha e ela quer saber como agir. E aí, como é que ela lida com isso, doutora? Juliana, uma criança de apenas dois anos, quer dizer, uma terra idade, uma idade muito pequena, a gente tem que pensar na postura e na educação que os pais estão dando para ela. Que a família está, como a família está atuando. Porque a gente sabe que uma criança menor, ela tem muita dificuldade e frustração. Ela faz tudo para ganhar o que ela quer, com birra, com agressividade e tal. Mas depende da sua postura. Como é que você está agindo? Como é que o seu marido está agindo com essa criança? Como é que os avós estão também atuando com a criança? Porque eu sei que, às vezes, a criança vem para a gente e é um presente de Deus mesmo. E a gente fica, às vezes, liberando tudo, deixa tudo, tudo pode. E não põe limites nenhum para aquela criança. E a criança necessita muito da frustração, do limite, para crescer com equilíbrio. Porque uma criança sem limite, uma criança que não é frustrada a momento nenhum, ela vai apresentar problemas futuros, principalmente na adolescência. Se vocês não estão dando conta dele agora com dois anos, imagina com 12. Então, é muito importante fazer um trabalho com a família. Não só com o menino, mas principalmente com a família. A atuação da família é muito importante para que a criança cresça com equilíbrio. É importante a gente estar colocando limite, a gente estar percebendo como é que eu atuo. Eu uso só a fala? Eu falo o tempo inteiro? Eu grito o tempo inteiro? Ou eu uso a ação? É muito mais importante usar a ação do que a fala com crianças de dois anos. A gente desvia a atenção, a gente tira do perigo, a gente tira de uma ação que não vai ser adequada. A gente tira agindo, chamando para fazer outra coisa, chamando para brincar com outra coisa, tirando daquilo que não é brincadeira de criança. Eu aconselho a família a procurar um atendimento, um aconselhamento. Como é que eu vou lidar com essa criança? Porque se vocês continuarem agindo dessa mesma maneira, vocês vão ter problemas sérios com essa criança na entrada na escola. Como ele agride vocês, ele vai agredir os coleguinhas, ele vai agredir a professora, e isso não vai dar certo. Bom, a pergunta agora vem da Solange para a odontopediatra Miriam Ferreira. A Solange quer saber se é verdade que existe tratamento odontológico pré-natal. E o que é isso, doutora Miriam? Na verdade, Solange, tratamento pré-natal odontológico não existe. O que acontece é o seguinte, hoje nós, odontopediatras, a gente tem bastante informações para serem passadas, muitas orientações super importantes para serem passadas para gestantes. É em relação a mitos, verdades, condições de higienização da boquinha do bebê, mesmo antes de erupcionar os dentinhos de leite. E isso a maioria das gestantes, infelizmente, não conhecem. E não só as gestantes. A maioria das pessoas não sabem, não conhece essa parte. Então, é nesse aspecto que é válido uma consulta da gestante ao odontopediatra, para esclarecer dúvidas e para ficar sabendo dessas novas informações, dessas novas orientações que para elas são desconhecidas. Estamos encerrando e quem responde agora é o oftalmologista Roberto de Oliveira Santos, telespectador de Formiga, deseja saber como é que os pais podem perceber que um filho muito novinho, de poucos meses de idade, não enxerga. Como, doutor Roberto? Muito bem. Essa pergunta é interessante, principalmente porque, se a criança não enxerga, essa deficiência tem que ser notada o quanto antes. Lógico que se a criança já fala, se ela já tem uma certa idade, que ela se locomove com dificuldade, que ela bate as pernas em algum anteparo, isso é muito fácil de ser observado. Agora, para a criança que ainda não fala, isso é bem mais complicado. Então, a mãe deve perceber o seguinte, se ela balança algum objeto sem fazer nenhum som, se a criança observa os objetos, segue os objetos com o olhar, se ela, algum objeto luminoso, se ela segue o objeto com o olhar, e a partir do momento que ela iniciar a fala, que ela estiver respondendo, a mãe deve ocluir um olho por vez e perguntar se a criança está enxergando. Na menor dúvida de que ela possa não estar desenvolvendo a visão, a criança deve procurar um médico especialista para ver se ela está tendo o desenvolvimento visual correto. Bom, e a palavra do especialista termina por aqui. Vamos agora à nossa dica OZ. Bom, e a dica da OZ Livraria hoje não é dica de livro, é a dica de uma palestra, uma bela palestra, que a psicóloga Marisa Farinelli Lima Brito está mostrando aí, Diego? Muito bem, que a psicóloga Marisa Farinelli Lima Brito faz na quinta-feira, 12 de julho, no Salão Nobre do PTC, para o lançamento do seu livro Educação Afetivo Sexual na Infância e na Adolescência. Um excelente tema. E a Marisa Farinelli Lima Brito é uma psicóloga muito conhecida em Minas Gerais, estará lançando aqui esse livro em Piuí, a convite da OZ Livraria. A entrada é gratuita e, portanto, não se esqueça, dia 12, no Salão Nobre do PTC. Piuí na TV, a cidade carinho, passa por aqui. Oferecimento Supermercado Estalo, 29 anos fazendo o melhor para você. A dica de hoje é especial para você que está dirigindo sem habilitação, que está com o carro parado na garagem, porque não sabe dirigir, ou que sonha com a liberdade de poder ir e vir com mais agilidade. É o seguinte, a Autoescola Metrópole está oferecendo novos horários de aulas para agilizar e facilitar o seu processo de aprendizagem e habilitação. Você terá o acompanhamento de um bom instrutor na sala de aula durante todo o tempo, pronto para tirar as suas dúvidas e prepará-lo para fazer uma excelente prova. Portanto, aproveite, estamos aguardando a sua visita. Um abraço e até o próximo Trânsito Legal, sempre num oferecimento da Autoescola Metrópole. Senhoras e senhores, o Colégio Anglo apresenta as dúvidas na hora da escolha. Quando o assunto é a educação dos filhos, que caminho os pais devem seguir? Escolher uma escola moderna ou tradicional? Informação ou conhecimento para a criança? Quando é hora de brincar ou de aprender? E quando cresce, o que é mais importante? Formação consistente ou uma vaga em uma boa universidade? Não se preocupe, a gente sabe conciliar tudo isso para construir um futuro de sucesso para seu filho. Colégio Anglo, aqui se ensina, aqui se aprende, aqui se aprova. Minha amiga dona de casa, por acaso você sabe quanto é que o quilo do arroz Capitólio Ouro custa mais que o quilo do arroz comum? Sabe não? Pois é, nem 10 centavos a mais. E você por acaso sabe quanto é que o quilo do feijão Capitólio Ouro custa mais que o do feijão comum? Nem 40 centavos em quilo, é muito pouco, não é não? Afinal, todo mundo sabe que qualidade sempre custa um pouquinho mais. Por isso, minha amiga, na próxima visita ao supermercado, lembre-se que, por uma diferença insignificante de preço, você pode colocar na mesa da sua família o arroz Capitólio Ouro e o feijão Capitólio Ouro. Dois produtos alimentícios top de linha, campeões de venda em mais de 100 cidades aqui do Oeste e Sudoeste Mineiro e também em boa parte do interior de São Paulo. Arroz Capitólio Ouro leva até sua mesa todo o sabor e o valor nutricional do melhor arroz produzido nos campos do Rio Grande do Sul. E o feijão Capitólio Ouro leva para sua panela o aroma, a consistência e o paladar inconfundível do melhor feijãozinho brasileiro. Arroz e feijão Capitólio Ouro, selecionados e embalados eletronicamente, sem contato manual. Prontinhos para sair da embalagem, direto para sua panela. Está afim de um churrasquinho? Açougue do Carlinhos. Construir obras é fácil. Difícil é construir um nome. Construtora Brito Mota. 27 anos construindo e empreendendo. Rio e na TV, a cidade carinho passa...